Aposentadoria para quem nunca pagou o INSS. Eu recebo muitas perguntas, mas são muitas mesmo, aqui nos comentários desse canal, principalmente as senhoras donas de casa, elas dizem o seguinte, eu já tenho idade para me aposentar, quando eu posso pedir minha aposentadoria. Então para entender melhor essa situação, vou pedir que você que ficou interessado me acompanhe aqui nesse vídeo, nós vamos falar o que é esse benefício pago pelo INSS para quem nunca pagou o INSS, quais os requisitos para você ter acesso, o que você precisa ter para ter direito ao benefício, se é aposentadoria ou não, como pedir esse benefício, quando o benefício pode ser negado, é possível acumular esse benefício com algum outro benefício pago pelo INSS, é possível, por exemplo, você pedir uma pensão por morte, e o final, qual o valor desse benefício. Se você ficou interessado, então, não se esqueça também de ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos tenham acesso a essa informação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade de se manter informado, ficando por dentro das principais notícias e informações, e também algumas dicas que eu costumo trazer aqui no canal todos os dias, para tentar ajudar as pessoas que assistem os vídeos até o final, para que elas possam entender. Nós estamos falando aqui sobre o benefício para quem nunca pagou o INSS. Existe um auxílio que é pago pelo governo federal e não é necessário você ter contribuído para o INSS, porém, é necessário você cumprir algumas regras, alguns requisitos. O benefício é pago pelo governo, é chamado de BPC, é da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. O que é BPC? É Benefício de Prestação Continuada. O que é LOAS? Lei Orgânica de Assistência Social. Pode ser chamado também de Amparo Social. As pessoas costumam dizer que recebem o LOAS, mas o LOAS é a lei que gera direito ao benefício, o BPC. A grande dúvida aqui é quem tem direito a esse benefício. Então, são os idosos de baixa renda e também pessoas com deficiência, que têm uma deficiência com mais de dois anos, em que impeça essa pessoa de realizar alguma atividade de trabalho que lhe garanta a subsistência, a sobrevivência. Ou seja, como é um benefício por deficiência, tem que se passar ali por uma avaliação. É possível, portanto, tanto para idoso quanto para pessoa doente, que não consiga trabalhar, ter acesso ao benefício. Então, vamos ver aqui como conseguir. Primeiro, nós temos que saber o que é esse Amparo Social, esse BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é organizado, ele é gerido pela LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Esse benefício é concedido pelo governo federal para as pessoas que são portadoras de deficiência, ou algo que lhe impeça de trabalhar ali por mais de dois anos. Essas pessoas de qualquer idade, pode ser um recém-nascido, um adolescente, um adulto, não importa, se houver uma deficiência que lhe impeça ali de conviver na sociedade, de trabalhar, a pessoa pode ter acesso ao benefício. Ou então, para os idosos acima de 65 anos de idade. O mesmo trata-se aí de caráter assistencial para quem nunca pagou o INSS, ou seja, o INSS, nesse caso, está assistindo, ajudando as pessoas de baixa renda que nunca pagaram. Mas, afinal de contas, quais os requisitos para ter acesso ao benefício para quem nunca pagou o INSS? O que eu preciso para ter direito a esse benefício? São necessárias algumas condições para ter esse benefício. São duas básicas. A primeira delas é ter uma renda per capita de até um quarto de salário mínimo, ou seja, uma renda por pessoa da casa, onde você vai pegar o salário mínimo. Você divide pelo número de pessoas da casa, eu vou dividir por quatro pessoas. Se eu dividir aqui. Então, numa casa, não pode ganhar por pessoa mais do que um quarto de salário mínimo. Isso muda todas as vezes que aumenta o salário. É claro, você tem que dividir tudo o que é somado na casa. Se a casa tivesse mais salários, mais pessoas ganhando, tem que se somar tudo e dividir para ver se essa renda aqui dá um quarto de salário mínimo. Esse é o primeiro requisito. O outro requisito é necessário, além de ter a renda mínima, estar registrado no CAD único do governo federal, que é o cadastro único para pessoas de baixa renda do governo federal. É o CAD único, então você tem que procurar a assistência social da sua cidade. O LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, ele dá direito ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Mas a grande dúvida, principalmente das pessoas que vêm aqui ao canal, perguntar, é uma aposentadoria? Esse benefício é uma aposentadoria? As pessoas dizem, olha, eu já tenho idade para aposentar, mas eu nunca paguei o INSS ou não paguei o suficiente. Eu tenho direito a uma aposentadoria do INSS? Vou explicar para vocês. Esse benefício, o amparo social, o BPC, ele não oferece o 13º salário. Já a aposentadoria, sim, a aposentadoria paga o 13º salário. Portanto, não podemos dizer que o BPC da LOAS, o amparo social, é uma aposentadoria. Só resumindo aqui, não é a aposentadoria. Como pedir esse benefício para aquelas pessoas que não pagam o INSS? O mesmo, portanto, a primeira coisa que vai ter que ser feita para você, primeiramente é necessário se inscrever no CADÚNICO, que é o Cadastro Único do Governo Federal. Para fazer esse cadastro, você deve comparecer em um centro de referência de assistência social, que é o CRAS, mais perto da sua casa. Procurar ali na pessoa do assistente social para fazer o seu cadastro. É possível realizar também o cadastro através das agências do INSS, mas nesse momento nós temos o problema aqui da pandemia. Ou pelo telefone 135, você pode ter mais informações. É o número do telefone do INSS. E até mesmo pelo site ou aplicativo Meu INSS, você pode obter mais informações sobre o Cadastro Único do Governo Federal. Para quem tem dúvida, o que é esse CADÚNICO? Conforme o Decreto nº 8.805 de 2016, para a concessão de tudo aquilo que fala na Lei Orgânica de Assistência Social, ou seja, do LOAS, é obrigatório ter inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que é conhecido como CADÚNICO. Então é uma base de dados, é uma lista de pessoas ali que tem as suas informações registradas para comprovar que são de baixa renda e ainda tem direito àquele benefício enquanto estiverem dentro dos requisitos pedidos ali pelo programa. Para receber esse benefício, é preciso passar por perícia médica? Olha, se for um idoso com mais de 65 anos, não é necessária a perícia médica. Basta a pessoa se enquadrar dentro do requisito de estar ali abaixo da renda. Então, portanto, se é uma pessoa que seja de baixa renda, se houverem, por exemplo, duas pessoas na mesma casa e recebe-se um salário, uma delas é aposentada, a pessoa não tem direito ao benefício, porque no caso aqui, daria meio salário mínimo, então ela não tem direito, porque o requisito até agora não mudou em 2021, é um quarto de salário mínimo. Mas, no final desse vídeo, para essa questão, eu tenho uma solução bacana, então me assiste até o final para eu dar uma dica aqui para vocês. Agora, é preciso fazer perícia médica para ter acesso ao amparo social BPC LOAS? Para ser concedido LOAS, é necessário passar por perícia médica para ter atestado a necessidade de receber o benefício, no caso da pessoa com deficiência, como eu disse, de qualquer idade, pode ser um recém-nascido, comprovou que é de baixa renda, mostrou que tem necessidades especiais por um longo período, às vezes a pessoa não está registrada, ela está no mercado de trabalho e passa a ter um problema que lhe impede por trabalhar por mais de dois anos. Ela é de baixa renda, ela pode pedir o benefício, mas vai ser avaliada a cada dois anos para saber se tem o direito de continuar recebendo o benefício ou não. Quem é idoso, vai receber o benefício até o final da sua vida, mas, veja bem, se houver uma modificação da renda, que é avaliada a cada dois anos também, pela assistência social, que verifica se mudou a condição daquela pessoa ou não, mesmo o idoso pode perder o benefício se a renda mudar. Então, muito cuidado para não perder o benefício. Quando esse pedido de benefício aqui, para quem nunca pagou o INSS, quando ele é negado? Vamos ver algumas situações aqui. Se a pessoa que pediu o solicitante não comprovar a incapacidade, quando a família não for de baixa renda ou quando não possuir uma idade mínima, e no caso dos idosos. Então, se a pessoa, se a família não for de baixa renda, já esquece os dois itens anteriores. Agora, se a família é de baixa renda, ou a pessoa tem que ter mais de 65 anos ou, de qualquer idade, tem que ter a deficiência. São três itens necessários para ter acesso. Não cumprido esses itens, vai ser negado. É possível acumular o benefício? Por exemplo, eu tenho direito ao BPC Luas, o Benefício de Prestação Continuada, o Amparo Social, que não tem 13º salário. Posso acumular, por exemplo, com uma pensão por morte? Infelizmente, não. Não é possível acumular esse benefício, mesmo, nem mesmo, com outro benefício de prestação continuada. Não existe você ter, por exemplo, direito a dois benefícios de prestação continuada. Não pode. Tanto que dentro da mesma casa, pelo INSS, naquela residência, não podem haver duas pessoas, por exemplo, com o BPC Luas. Naquele momento, eles não aceitam a renda. Mas, como eu disse no final desse vídeo, eu vou explicar para vocês como sair dessa condição. Vou dar uma dica para vocês aqui que estão acompanhando o vídeo. O BPC Luas, ele dá direito à pensão por morte? Olha, nós vimos que o BPC é uma ajuda, é uma assistência para quem nunca pagou o INSS. Então, consequentemente, essa ajuda acaba quando aquela pessoa que recebe morre. não dá direito à pensão por morte. Então, portanto, verifica ali, na dúvida, o benefício não tem décimo terceiro? Não é a aposentadoria? Não dá direito à pensão por morte? É que muitas pessoas que, infelizmente, passam por um momento difícil, essas pessoas acabaram de perder uma pessoa ali que ama, momento de muita fragilidade, e a pessoa recebeu um benefício do INSS e fica com essa dúvida. Então, a dica aqui de ouro é se não tem décimo terceiro salário, não dá direito à pensão por morte, porque não pagou o INSS, não é a aposentadoria. Então, vamos lá. O valor do benefício é uma ajuda, uma assistência. Esse benefício é de um salário mínimo e não tem direito a décimo terceiro salário. algumas alusões, algumas criações do governo foram feitas para ganhar votos durante a eleição passada aqui e eles quiseram pagar uma espécie de abono natalino para quem recebia, no caso aqui o BPC Loas, não deu certo, foram instituídas algumas medidas. Quem recebe o amparo social, portanto, ficou aqui naquela situação. Aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família tiveram inédito no ano de 2019 um abono natalino, não era um décimo terceiro, o mesmo não aconteceu em 2020 e muito difícil de voltar a acontecer. Uma questão ali apenas de conseguir um pouquinho, vamos dizer assim, de popularidade. O famoso, não vou colocar o nome assim, porque muitas vezes se falava que, por exemplo, o Bolsa Família era compra de votos dos antigos, das antigas administrações, pois se fez o mesmo naquele momento em que se deu um abono natalino, tentou se comprar voto da população mais carente. É uma situação triste que nós vivemos aqui no Brasil. Talvez com o fim do voto obrigatório nós possamos mudar essa situação aí, que acabe aí com a compra de votos, uma realidade terrível existente no nosso país. Não vou entrar nesse mérito, que é uma furada discutir isso. A nossa questão aqui é, você pediu, nunca pagou o INSS, pediu, mas não conseguiu ter acesso ao BPC LOAS, Benefício de Prestação Continuada, o Amparo Social da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. O que eu devo fazer? Olha, se o INSS negou para você, mas você gasta além do que você recebe na sua casa, mesmo que a renda seja maior do que um quarto de salário mínimo, somando tudo que se ganha dentro da casa, se for dividido pelos membros da casa, ou seja, somou tudo que tem dentro da casa, é maior do que um quarto de salário mínimo, o valor dado ali, nessa divisão, entre as pessoas que moram na mesma casa, ainda assim é possível você conseguir o seu benefício, mesmo que o INSS negar, e você tem documentação que comprova que você gasta a mais do que ganha com a ajuda médica, com o material necessário ali, alimentação especial, fraldas, ajuda de terceiros, às vezes precisa ajuda hospitalar, transporte, tem alguns casos, hoje o INSS está tentando adaptar isso para requerer isso administrativamente, mas mesmo assim, mesmo com as mudanças trazidas aqui, uma visão melhor dentro do INSS, ainda assim é negado, se você tiver o benefício negado, procura um profissional, procura um advogado especialista na área previdenciária para dar uma orientação para vocês, conheci alguns casos que a renda ali era de três salários dentro da casa, ali explodia a renda, mas era um caso muito grave, um problema de saúde pelo resto da vida, não vou citar o problema de saúde aqui, aqui no interior paulista, essa pessoa, mesmo com a renda superior, conseguiu ter acesso ao benefício, passou pela perícia, comprovou o problema gravíssimo de saúde que vai levar pelo resto da sua vida uma situação ali, vamos dizer assim, especial, daquela família, com necessidades especiais pelo resto da sua vida, essa pessoa hoje já não convive naquela casa com seus familiares, então a renda hoje é diferente, ela ganha muito menos, hoje ela depende apenas do seu benefício, convive ali sozinha, paga aluguel, mas graças a Deus em primeiro lugar e com a ajuda desses profissionais que tem condição de mostrar para você um caminho, essa pessoa recebe o benefício hoje há muitos anos, é lógico que ela passa por avaliações periódicas, ali eu digo da assistência social, desde 2009 não se faz perícia médica no BPC Loas, ainda não houve, só que a lei diz que a cada dois anos, além da avaliação social que já é feita hoje para ver se continua a pessoa tendo a necessidade, se ainda está na linha da pobreza para receber o amparo social, para aquelas pessoas com deficiência e não os idosos, existe também a necessidade a cada dois anos da avaliação médica, só que isso não acontece desde 2009, e esse é o principal problema, uma bomba que vai estourar agora para quem recebe o BPC Loas por deficiência em 2021, ah, eu recebo pela justiça, ah, eu sou interditado, interditado, a pessoa é interdita, mesmo essas pessoas passarão por avaliação, é o pente fino 2021, se você quiser que eu fale sobre esse assunto, como sair dessa roubada, dessa furada, as principais dicas, deixe aqui no comentário, que eu vou buscar as informações, eu tenho aqui uma experiência de 16 anos, o que é pouco, prestando serviço aqui para advogados, ainda estou aprendendo, por quê? Porque as leis mudam a todo instante, como eu disse, o amparo social hoje, ele tenta se adequar a essa situação para quem gasta mais, né, do que ganha e tal, mas ela não é suficiente, não é ainda o que se tem na justiça, na justiça se tem muito mais com comprovação de renda, o que se gasta ali com alimentação, com tudo, você juntando essa documentação com farmácia, com médicos, transporte, juntando tudo isso, a gente consegue comprovar que você gasta muito mais do que ganha. E aí vem aquela situação, tem muitos idosos aqui que ganham um salário de aposentadoria ou BPC e a esposa ela atinge a idade e não pagou o INSS o tempo necessário. Ela busca o amparo social e é negado porque a renda é maior. Na justiça nós conseguimos ganhar esse direito do idoso mesmo com a renda acima. Então, a justiça é o segredo aqui, nós conseguimos ganhar esse direito na justiça. Outra situação, a pessoa, o idoso recebe o BPC Loas, o companheiro a companheira tem ali os 15 anos de INSS que eram necessários antes, atinge a idade necessária, passa a receber a aposentadoria, corta-se. A pessoa que recebeu o BPC naquela casa morando em dois começa a receber um salário mínimo de aposentadoria, aquela pessoa perde o direito porque é um quarto de salário mínimo. Começa a receber um salário dividido por duas pessoas, quem recebeu o BPC perde o BPC. A justiça reverte isso. você consegue, você idoso tem direitos, procura um advogado para voltar a receber o seu benefício. Pessoa com deficiência, alguém da casa começa a receber um salário, corta seu benefício. A justiça pode voltar esse benefício para você. Então, a justiça está aqui para ajudar, ela olha pelo lado social e não apenas pelo que diz a lei. Existe um lado social tanto para o idoso quanto para a pessoa com deficiência. Então, não caia naquela ilusão de que eu recebo um benefício da justiça, estou seguro. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, também faço, deixe nos comentários. Essas matérias são muito bacanas, a gente está comentando. Eu vi pessoas aqui interditadas perdendo benefícios porque passaram pela revisão. Foi culpa ali de uma falta de orientação. Então, se quiser que eu faça o vídeo, eu tenho vídeo aqui no canal, pode procurar falando a respeito disso, mas eu vou repetir. É necessário nós falarmos, mesmo que a gente saiba do assunto, veja bem, nós temos que renovar. Como eu disse, eu tenho 16 anos de experiência trabalhando aqui com advogados, só que a lei muda a todo instante. você não é obrigado a ficar por dentro disso, assim como eu não sei o seu trabalho, eu não sei um trabalho de marcenaria, eu não sei um trabalho de limpeia, de faxina, não entendo, não sei um trabalho de cozinha, às vezes. Então, cada um tem sua especialidade e deveria ser melhor valorizado a respeito disso, o que não acontece no Brasil. Então, cada um na sua área procura um profissional para orientações. Lembrando sempre, converse antes com o profissional antes de pedir qualquer benefício do INSS, para que tenha uma maior orientação. Para encerrar aqui, então, portanto, o benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que é o Amparo Social, não dá direito a 13º salário, nem nunca vai dar, isso é populismo, é compra de votos. O BPC, ele é para um quarto de salário mínimo, não é meio salário mínimo, não tem dinheiro para pagar isso, mas na Justiça nós podemos mudar. O BPC não acumula com outros benefícios e também não dá direito à pensão por morte. Resumindo, para aquelas pessoas, principalmente as senhoras, donas de casa, às vezes, que não tiveram a oportunidade de pagar o INSS, trabalharam a vida toda como doméstico na informalidade, sem recolher ali a Previdência, às vezes, trabalharam até mesmo na área rural, hoje são domésticas, não são mais rurais, veja bem, essa situação muito comum, idade não dá direito à aposentadoria. Espero que você tenha entendido essa situação, dúvidas, deixe nos comentários para que eu possa voltar, até mesmo repetindo esse vídeo, eu respondo apenas nos vídeos para tentar ajudar as pessoas. Meu muito obrigado pela sua participação, meu muito obrigado a todos que me seguem aqui no canal, independente do assunto que eu trago, as pessoas me fazem companhia todos os dias. Posso falar qualquer coisa aqui de interesse da população, às vezes, não é interessante para você, que sabe tudo, mas é interessante para aquelas pessoas que queiram uma orientação, então, vamos respeitar as pessoas aí, maneirar nos comentários abusivos. Muito obrigado a você que participa, que deixe seu comentário, que Deus abençoe as nossas famílias nesse início de ano, ainda é janeiro, se bem que estamos no final do mês aqui, mas é um ano de dificuldades para muitas pessoas no mundo inteiro, não adianta culpar o governo nesse momento, um momento aqui que muitas vezes as pessoas não fazem a sua parte, infelizmente, não estou culpando ninguém, mas é uma questão mundial, um momento de cuidados aqui, então, muitas pessoas passando por necessidade, nós pretendemos continuar aqui ajudando as pessoas, então, se você ainda não é inscrito, faz parte dessa família, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos onde eu tento ajudar as pessoas e compartilhe esse vídeo para tentar ajudar outras pessoas, eu vou pedir para você deixar um joinha aqui, um like, forte abraço a todos, até o próximo vídeo.